Muri, tô bonito de nave na pista Por onde eu passo eu sei que admira Desde menor eu lembro nas antigas Tirou de otário e hoje cê fica em cima Ai não vai arrumar nada Dentro da Evoque eu joguei mais cinco gata O baseado de ponta a ponta nós embaça Faz fumaça e esquece a mágoa Ela sabe que hoje é dia de revoada Então deixa eu vir pros menos ainda Quebra poder também ostentar Joga só cordão de ouro maciço Em quem nunca teve uma moeda pra gastar E hoje não ganha dinheiro contando uma lote na vida noturna Sabe, meu não é vouvidão, desde cedo na boca trepado de fuga Hoje de mente mudada, sei que não vale nada, então se apruma O crime é podre, envenenite, afunda Hoje pros menor eu sou exemplo Recalco, só lamento, sim o caminho contra o vento Memo Tira minha cora do sofrimento, não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calmo, porque eu tô podendo Hoje pros menores eu sou exemplo Recalco, só lamento, sim o caminho contra o vento Memo Tira minha cora do sofrimento, não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calmo, porque eu tô podendo Soco na cara dos cara que fala meu foco é trabalhar e fazer minha cota Porque eu não tô no momento e não tenho tempo pra uma ceboza Na mira do invejoso que queria ter a nave que nós tem Enquanto eles falavam colecionando bens, né? Soco na cara, nós tá em ralda Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero em casa Que nas antigas acreditava Tá faltando flow e tá faltando flow Já que eles querem, então toma Desde menor vou fazendo minha cota Focado sempre é isso que importa Joga meu verso, faço de freestyle e a letra que você demora em semana Se viu de rolê hoje é só pra que duro Tenha conta pra não ser mais um Continua na sombra enquanto nós é luz mirando o mundo Soco na cara, nós tá em ralda Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero em casa Que nas antigas acreditava Soco na cara, nós tá em ralda Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero em casa Que nas antigas acreditava Desde menor eu lembro nas antigas Tirou de otário e onde cê fica em cima Mas não vai arrumar nada Dentro da Evoque eu joguei mais cinco gata O Brasil é o Brasil